E dentro de sair dessa hoje, não quero não ter a dor de mamãe Só quero como de mim, pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê, outro lugar que não me deu seu dom E canto e chode pra te convencer, vou te ensinar como viver Amar até, te amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser A lua quando brilha fala de amor 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 A lua quando brilha fala de amor